Três acompanham com o Solange Souza. Basta uma ida rápida ao supermercado para perceber a diferença. A carne está mais barata. Baixou um pouco. Para a dona de casa isso é excelente. Facilitou um pouco. O que é que está mais barato na opinião do senhor? Cochão mole, cochão duro, até o filé está mais barato. O preço das carnes manteve uma tendência de queda em abril, com variação abaixo da inflação do período. É o que mostra o IPCA, que mede a inflação geral da economia no país. No acumulado dos três primeiros meses do ano, o preço da carne bovina registrou uma queda de 2,7%. A previsão é que o preço da carne caia em 2023 até 5%, por vários fatores. O primeiro fator é a queda das exportações para a carne da China. Ou seja, a China diminuiu muitas das importações, principalmente da carne bovina. E isso fez com que houvesse uma oferta no mercado interno, e aí essa oferta diminuiu o preço da carne aqui no mercado interno para o Brasil. De acordo com o IBGE, em abril, o IPCA geral subiu 0,61%. Já o preço da carne caiu 0,41% no período. As carnes que mais tiveram redução no preço foram a picanha, capa de filé bovino e peito bovino. É hora de aproveitar. Tá barata a carne? Tá, com certeza. Você começou a perceber essa diferença a partir de quando? A partir da semana passada. Baixou um pouco o preço da carne, tá bem melhor. Agora, ter carne na mesa vai ficar ainda mais fácil para o brasileiro. A previsão é de que haja uma redução de até 4% no valor de mercado da carne no país até o final deste ano. É o que revela um levantamento feito pelo Santander. De acordo com essa pesquisa, essa mudança nos preços está diretamente relacionada ao chamado ciclo do gado. Vai ter tanta carne à disposição dos brasileiros que a arroba pode chegar a ser comercializada no país até o final de 2023 a R$ 240,00. Esse é o menor valor desde junho de 2019. Tá esperando o quê? Vai junto a Deus mais. Um dos motivos para a maior oferta de carnes e redução no preço é o custo da produção. Houve uma queda no preço de grãos como soja e milho, que servem como alimentação para os animais. É o aumento dos pastos, né? Aumentaram muito o período chuvoso e a baixa da ração. Então tudo isso implica no valor final da carne. A tendência é que esse período realmente o preço da carne baixa. E com isso o consumidor final é que ganha. A nossa rede de supermercado, ela vem trabalhando ações específicas para beneficiar realmente o cliente final. O ciclo do gado dura em média entre 5 e 6 anos. Na projeção apresentada em dezembro para 2023, o abate do gado deve alcançar cerca de 700 mil cabeças por mês. É a maior quantidade desde junho de 2020. Com a oferta bem maior, o valor da arroba baixou e o preço para o consumidor final também. O ciclo do gado ocorre em um período de 6 em 6 anos, quando os pecuaristas às vezes pegam os garrotes para vender e às vezes deixam os garrotes e deixam que fazem as crias para dar os novos bezerros. Ou seja, isso acontece de sempre. Quando isso acontece, você diminui a oferta de bezerro para o abate. Diminuir a oferta de bezerro para o abate, você equilibra o mercado. A picanha agora está mais fácil para fazer um churrasco. E aí, Samadil, ele sempre dá um jeito de fazer um churrasco. Agora, você sabe onde é que a carne está mais barata, você viu a reportagem da Solange. Mas você sabe onde é que ela é mais barata ainda? Onde? 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 Olha, é que não anda lá. Eu com o meu onde lá para comprar o nosso Joãozinho, né? Joãozinho caminhador? Não. No mix, Matheus. Aí é que é mais barato ainda, meu amigo. E agora, com o arraiar de ofertas do São João, porque você sabe que nas festas juninas tem coisa boa com carne, não tem não, João? Tem demais. Tem Maria Isabel, não tem não? Carne de solzinho. Frito, paçoca. Paçoca. Bom demais. Oxe, como tem. Uma picanhazinho, né? Tem, tem, tem. E lá, no Matheus, você compra a sua carne. Bebidas tem também, viu, João? Na promoção de São João. Essa daí é a minha área. É a sua área. Mas tem também na área do farol. Farol, as pessoas estão me dizendo, viu, Farol? Sim. É aqui.